E agora ninguém vai falar mais porque eles prometeram 5 minutos de queima de fogos Vira tradição já em São Januário e prometeram que a de hoje é de arrepiar e pra bater o recorde das outras Vamos ver, tá aí a festa do Vasco A festa do Vasco A festa do Vasco Só o futebol é capaz de uma festa assim A escalação do Barcelona, vamos lá Confirmando aí o time do Barcelona Cevajos, o goleiro número 1 Gomes, zagueiro direito 2 Montaneiro, zagueiro de área 3 Quinhones, aquele que foi campeão brasileiro pelo Vasco em 89 com a número 24 Capurro que é da seleção com a número meia dúzia Rosseiro que é praticamente o terceiro zagueiro 16 Seis macias, cabeça de área 25 Morales número 8 e Aires número 15 Na frente, ascenso com a número 11 Ideável, a perigoso jogador colombiano com a número 21 O técnico Rubensuia Jogou na época de Maradona, foi com perto de Maradona, argentino E hoje é técnico deste time do Equador Falcão Obrigado Arnaldo César Coelho Que história é essa de permite e não permite? O técnico não pode passar o primeiro tempo fora e depois o segundo tempo no campo? Pode sim É que ele está dizendo que alguns árbitros não permitem que ele venha à beira do campo Alcia da instrução Pode sim Começa o jogo, começa a decisão da Libertadores O Vasco já vem para cima do Barcelona Time experiente, o Barcelona participou da final de 90 contra o Olímpia do Paraguai Perdeu, está certo Mas já chegou uma final Em 92 foi semifinalista contra o São Paulo Quando o São Paulo conquistou o primeiro dos dois títulos do São Paulo na Libertadores Eu falava dos brasileiros campeões O Santos em 62-63 Cruzeiro em 76-97 O Flamengo em 81 O Grêmio em 83-95 E o São Paulo em 92-93 Aí toca a bola o time do Vasco, o capitão Mauro Galvão Com tranquilidade como tem que ser o início do Vasco Nasa todo atrás O Barcelona de Guayaquil Era o que se esperava Olha o lançamento do Luizão Partiu, subiu a bandeira, não vale mais nada Subiu a bandeira de Carlos Velásquez Lá pelo outro lado Apontando o impedimento do Luizão E olha, acho que o bandeiro uruguai Já pisou na bola Com um minuto de jogo, Arnaldo Olha, quando a bola foi lançada Não estava impedindo Mas quando o Donizete tocou na bola Para o Luizão, aí sim impedindo Portanto, está certo o bandeiro O segundo lance do Donizete É no segundo lance É aí no segundo lance do Donizete Vamos ver se a gente consegue ter de novo Para ver não o lançamento do Nasa lá atrás Mas no toque do Donizete Que seria o segundo lance Aí o lance favorece ao Barcelona Vamos ver Onde é que ela está Aí, ó Agora Aí, nesse momento Nem no segundo, Arnaldo Dá lá Olha o zagueiro do meio ali na mesma linha Era difícil para o Bandeirinha, né? Arnaldo Mesma linha é quando o tronco O Luizão estava na frente Então está bom Então estava impedido Aí vem o Barcelona Trabalho do Gomes Chega Felipe Com a categoria de sempre O lançamento para o Luizão Partiu o Luizão pela esquerda Botou velocidade A trombada em cima dele do Macias Vai para o chão o Luizão Você vê com o braço esquerdo Com a perna esquerda Macias faz a pauta Em cima do Luizão A pauta favorece o Vasco Literalmente balança O estádio de São Januário Uma noite de festa De fantasia Realmente em São Januário Dois minutos e vinte e cinco Neste primeiro tempo Vasco vai para a cobrança de falta Quatro jogadores Ficam esperando na entrada da área O cruzamento Quem vai para a cobrança É o Juninho Que fez aquele gol Da classificação em cima do River Plate Na semifinal Que trouxe o Vasco Para essa grande decisão Felipe junto a bola Vai partir o Juninho No pé direito Mauro Galvão na área Partiu o Juninho Bateu Tocou na cabeça Do número 11 O Número 11 A Sâncio E o Abdo Marcou ali Algo que não deu para entender Marcou impedimento Essa defesa do Barcelona Ela faz linha do impedimento Sai todo mundo Se o Vasco não for esperto Vai pegar sempre impedimento Aí na cobrança Na hora que ele bateu Dois jogadores do Vasco Estavam realmente impedidos Você viu como saiu A defesa do Barcelona De repente é uma boa Falcão É uma boa E eles fizeram mal Porque na realidade O Barcelona Ia fazer impedimento Porque esperava o cruzamento E a gente bateu direto Aí que eu queria perguntar Para o Arnaldo No cruzamento Seria impedimento Bateu direto Tinha que dar o impedimento Não Se bate direto E a bola entra em gol Gol O jogador estava em posição De impedimento Para participar do lance Então errou o Bandeira Aí vem o Barcelona Aí enfiada na frente Carlos Germano Sai do gol Para fazer a defesa Quando o Assâncio Chegava por ali Aí o Pedrinho E costa por lá Luizinho Tem Juninho Logo à direita Ele prefere o trabalho Com o Wagner Aí o Wagner Que começou como lateral Depois virou atacante Jogador de meio campo E o Lopes Que tem o Vitor no banco Que é o titular Tem o Wagner O Valber Que vinha jogando na posição Optou pelo Wagner E chegou a declarar Que acha que nessa posição O Wagner é capaz De chegar à seleção brasileira Falcão É um jogador De muito potencial De muita força De muita técnica De velocidade Até porque Um dos problemas Que nós temos Agora a gente Temos seleção Justamente Ali na lateral direita Nós temos pelo menos Apenas o Capurro Aí o Vasco Tocando o Luizinho Tenta o lançamento Fez o corte De qualquer maneira O Capurro Que é titular Da seleção equatoriana Escora bem de cabeça O Wagner Donizete No cruzamento Para Luizão Tem escora lá Pelo meio Montaneiro Insiste o Vasco Briga Donizete Aí Capurro Bate para cima De qualquer maneira Está sufocado Atrás do Barcelona Tenta botar pressão O Vasco Logo no início do jogo Tem que tomar cuidado Com o contra-ataque Porque o pequenino De Ávila É muito rápido Esse que está com a bola Aí Já chegaram Mordendo ali Em cima do De Ávila Ficou no chão O colombiano De Ávila Ficou pedindo o cartão Na chegada mais dura Que deu por baixo O Pedrinho Em cima dele Vamos chegando Vamos chegando aos cinco minutos Neste primeiro tempo Zero a zero Em São Januário Vasco e Barcelona De Guayaquil Vale o título Da Libertadores da América Em 1998 Vale a viagem para Tóquio A passagem E o passaporte Para disputar o título mundial No fim do ano Em Tóquio No Estádio Nacional Aí o Vasco Recuperando pelo meio Com o Pedrinho Mas o toque de lado O que recebe é Juninho Donizete Já pediu na frente Ele fica evitando A posição de impedimento O lançamento Partiu errado Aí Morales O trabalho com Gomes Buscou aqui na direita A Senso Aí para cima Da marcação de Felipe Em cara A marcação A Senso Vai embora Tocou para o De Ávila Subiu a bandeira Já chegou com o perigo E chegou mostrando Suas armas Do time do Barcelona De Guayaquil Aí você está vendo O De Ávila No toque Aí eu acho que não há discussão No momento do toque Impedimento claro No momento do toque Ele estava na frente Só tinha o goleiro Impedimento Mas o Barcelona Mostra que é perigoso No contra-ataque Esses dois baixinhos Aí A Senso e o De Ávila Mas já o Falcão fala Donizete tenta a finta O experiente Capulcro Chegou para fazer o corte Aires Lançamento para A Senso Olha como ele se mexe bem Parece por aí O Morales Partiu pela direita O Gomes Botou na frente O Gomes Tem a chance do chute Pé direito Bateu Cruzada Direita do gol De Carlos Germano É só tiro de meta Outra vez para o Vasco Globo Um caso de amor Com você Raider Raider De férias para seus pés Use Raider Aí sai tocando o time do Vasco Memorial de Maria Moura Amanhã depois de você decide Olha o Donizete arriscou Bateu de longe O Número 7 ao 7 O Número 7 é o 7 O Número 7 é o 7 10 minutos do primeiro tempo, um golaço de Donizete, pegou na veia, meteu no ângulo, se esticou todo o Cevajos, não deu para o goleiro, 1 para o Vasco, 0 para o Barcelona, Donizete, um lindo gol à altura da festa, aqui no estádio em São Januário, o primeiro chute do Vasco em gol, aos 7 minutos, mas que golaço do Donizete, ele tinha até a opção de jogar com o Luizão, partiu a bomba com convicção, e começa melhor do que qualquer torcedor poderia esperar, Falcão, quanto time que vai jogar fechado, você precisa do resultado, com 7 minutos chega 1 a 0? E o Barcelona chega, o Barcelona se movimenta, é um time que insiste, tem bons jogadores, o Moraes organiza tudo, o De Ávila se movimenta na frente, o Ascense é bom jogador, mas o Vasco consegue um gol muito importante do jogo, o Donizete sentiu que o jogador do Barcelona ia falhar, esperou e entrou com muita velocidade, fez aquilo que pode segurar a tranquilidade, pelo menos o Vasco começou a jogar. Aí o Wagner tenta sair dela pela direita, Donizete se mexe de novo, Luizão vai pelo meio, fica mais assustado o Barcelona, aí o Wagner, e a falta em cima dele. E o primeiro cartão amarelo, primeiro cartão amarelo para o Morales, número 8 do Barcelona, pela entrada em cima do Wagner, tinha que tomar cartão mesmo, Arnaldo? Claro, deu uma rasteira no Wagner, no Juiz de cima aplicou o cartão amarelo. Aí a torcida do Vasco faz a festa da bandeira brasileira no meio da torcida do Vasco, o Vasco que comemora o seu centenário, o Vasco que vem de ser campeão brasileiro, o Vasco que está por ser campeão da Libertadores. Aí vem bola amarelo do Barcelona, por lá o Divan, Mauro Galvão, Donizete, Luizão, esperando o cruzamento, a bola sai fechada. Cevagens, que é um goleiro experiente, joga na seleção equatoriana, não tinha como chegar na primeira bola, mas mostrou, mas deve ter tranquilidade nesse cruzamento. Vamos ver o gol do Donizete por um outro ângulo para curtir de novo, olha que beleza, olha só. O chamado canudo, hein? O Carlos Germano, olha o Carlos Germano comemorando o goleiro sempre solitário, fazendo a festa e ele imitando o Pantera, que é o apelido dele. Aí o Cevagens batendo para frente. Luizão fez o corte ali no meio, o primeiro corte foi do Pedrinho. Luizão brigou pela bola, ficou sentindo o tombo, sentiu as costas. O Divan, de bicicleta a galera gosta. Aí vem o Vasco de novo. Juninho, lançamento para Luizão, passou por ele, tirou o gol, quase o Vasco chegou ao segundo gol. Não ia valer nada, porque o Bandeira, que gosta de marcar impedimento, já estava de novo marcando impedimento com o ataque do Vasco. Esse que você viu aí, o Bandeira do lado de lá, o Carlos Velasquez. Os três são uruguaios. E agora o Gustavo Mendes marca a falta que favorece a equipe do Barcelona. Passamos dos dez minutos, primeiro tempo, um a zero, o Vascão. É o Vasco rumo ao título da Libertadores. O Vasco é o Brasil hoje na decisão. Ascenso tentou jogar, olha a fumaceira que fica, não é neblina, não é fumaça mesmo. Aí o Felipe. Lançamento lá na direita para o Wagner, vamos passando aí dos dez minutos, um a zero, o Vasco. O gol de Donizete, partiu o Wagner, botou na frente, Donizete dominou, está com vontade, foi para o chão, pediu a falta. O juiz mandou seguir, diz que não houve nada. E aí, Eli Jones, gostando, né, meu amigo? Você que simboliza hoje o torcedor do Vasco. O torcedor está feliz com sete minutos, um golaço desse. Que maravilha, que maravilha. Você quando jogava na ponta esquerda, fazia um gol desse, não? Fala a verdade? Não! Fala a verdade. Não! Tá certo. É difícil de enxergar, né, fica a fumaça aí dos vozes. Mas a gente vai buscar a imagem lá pertinho, sempre tem um jeito para você. Aí, versão da jogada, capurro, escora de cabeça. Sai jogando o Barcelona, tenta sair jogando ali pelo meio com o Macias. Este é a Iris. Aí, os jogadores vão sumindo, ó. Começam a sumir os jogadores. Aí, já a fumaça vai passar. Não seria o caso, Arnaldo, do juiz paralisar o jogo e esperar um pouquinho, não? Já houve caso aqui em Sérgio Anório que o jogo foi interrompido por causa da fumaça. Aí, vem o Barcelona lá pela esquerda. O Wagner encosta na marcação. Vasco se fecha no campo de defesa. Mauro Galvão escora de cabeça. Aí, Odivan. A bola escapuliu. Com valentia, com vontade, ele chega. Briga, briga, retoma, bate para frente. Olha o Dolizete. Já ganhou uma primeira. Tem dia que a gente sente que o jogador... Parece que é o dia dele, né, Falcão? Dá a impressão... Não te dá a impressão que hoje é o dia do Dolizete? É, o dia do Dolizete, o dia do Vasco, né? Porque essa torcida que fez aqui desde as sete horas da noite, ela realmente... E o jogador sente isso. Mesmo quem está no vestiário, quem está no vestiário, sente que era o jogo. O jogador entrar, jogar e mostrar movimentação, motivação, como o time do Vasco está realmente apresentando. O Vasco está marcando bem. Veja bem, essa é a entrada de quem quer para o jogo. Tem que buscar, disputa. E assim que o Vasco tem que jogar até o final. Essa foi a entrada do Pedrinho fazendo o corte. E todas as entrevistas, matérias, reportagens que a gente acompanhou do Vasco no Globo Esporte, principalmente hoje... Você via os jogadores do Vasco, aquela ansiedade para entrar em campo. Todos eles dizendo que esse era o jogo da vida de cada um deles. Porque sabem que no ano do centenário do Vasco é a tentativa do conquista desse título inédito. Aí vem o Vasco lá pela direita. Dolizete em mais uma tentativa, o toque por baixo do Capurro, o lateral é para o Vasco. Encosta Juninho. Outra vez Dolizete. Ficou no chão o Dolizete. Ele ficou reclamando a falta. O ato marcou a entrada e regulado o Dolizete entrou solando ali de cima para baixo. O Globo, um caso de amor com você. Itaú Faf, o fundo de aposentadoria programada do Itaú. A Itaú Cervagens para a cobrança. Nós temos alguns jogos da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro. Nós temos, por exemplo, o Palmeiras 1, o Esporte Clube do Recife 1 também. E Curitiba e Corinthians estão empatando em Curitiba. O Corinthians do novo técnico da seleção brasileira, Wanderlei Luxemburgo. Vitória e Guarani também 0 a 0. Uma rodada de poucos gols até aqui. Esses jogos começaram às 8h30. O América Mineiro 2 a 0 em cima do Paraná. Vai mal o Paraná no campeonato. E o Fluminense finalmente consegue sair na frente no jogo da Segundona. 1 a 0 em cima do Paissandu. 0 a 0 para Botafogo e São Paulo. Aí vem o Barcelona. Olha o toque para o meio. Ascensio. Está dando liberdade o Vasco ali para chegar tocando o time do Barcelona. É a segunda vez que o lateral Gomes chega com espaço pela direita. Na primeira ele tentou o chute e agora tocou para o Ascensio. E para a sorte do Vasco bateu torto. Mas olha como apareceu livre ali o Ascensio. Este é o técnico em sua do time equatoriano. O argentino em sua. Brigou lá pela bola Julinho. Levou vantagem o Barcelona. Insiste o Vasco. Recupera Pedrinho. Toca mais atrás. De luzinha tentativa para Felipe. Ascensio que é bom jogador faz o corte. Este é Gomes. Felipe insiste. Briga pela posse de bola. Sobra de Macias. Por lá o toque do Morales. De Ávila. Tocando de volta no meio. Por onde aparecia. O Aires. Aí domina o Aires. Morales. Gomes. Com tranquilidade. Mostra a experiência. O time do Barcelona perde por 1 a 0. Mas sabe que precisa prender a bola. Tentar subir só na boa. Mauro Galvão tocou com o braço esquerdo. Em cima do lance. Gustavo Mendes marcou. A falta favorece ao Barcelona. Aos 15 minutos deste primeiro tempo. 1 para o Vasco. Um golaço de Donizete. 0 para o Barcelona. O jogo de volta. Aquele que vai realmente decidir o título da Libertadores. Será no próximo dia 26. Daqui a 15 dias, portanto. Daqui a duas semanas, né? Temos uma quarta-feira hoje. Dia 12. Bota mais 7 dias. Dia 19. Mais 7, 26. Segunda quarta-feira daqui para frente. Em Guayaquil. Num estádio que talvez... Talvez não, eu diria. É o mais moderno e mais bonito da América do Sul. O estádio do Barcelona em Guayaquil. Realmente um exemplo de estádio. Lá o Brasil jogou a Copa América em 93. E também começou as eliminatórias rumo ao título mundial de 94. Olha o Quinhones aí. Está quase careca. Quando ele jogava no Vasco em 89, foi o campeão brasileiro. Tinha aquele cabelo rastafária. Aquela imensa cabeleira. O Galvão técnico Antônio Lopes já desceu do camarote. Mesmo com o time vencendo por 1 a 0. Está irritado. Acho que o time está falhando na marcação. Aí, Mauro Galvão. O estádio do Barcelona tem capacidade para 80 mil torcedores. E é nisso que o Barcelona está depositando todas as suas esperanças. Porque a torcida fica muito próxima do campo. É um caldeirão lá. Aí o cruzamento. Mas é um estádio tranquilo, César. É um estádio tranquilo. Eles falam isso que o caldeirão. Não, mas é um estádio tranquilo. A torcida fica mais longe que aqui. É um estádio de grandes proporções. É o estádio mais correto, mais perfeito da América do Sul. Já fiz lá vários jogos de seleção brasileira. E de libertadores também. Aí vem Wagner ao ataque. Donizete abre pela direita. Aí se segura o Barcelona. Sai jogando o Gomes. Boa jogada do Ascensio. Aí de Ávila. Toca de novo para Ascensio. Chegou Wagner, Mauro Galvão. O Divan. Aí a tranquilidade do time do Vasco para sair jogando o Nasa. Este é Felipe. Passamos os 17 minutos. Primeiro tempo, 1 a 0 o Vasco. O gol de Donizete. Aí o Felipe fica isolado. Ninguém encosta. Então ele começa de novo mais atrás com o Nasa. Luizinho aparece pelo meio. Aí Luizinho recebe. Juninho aberto pela direita. Partiu o Wagner. Você viu o Donizete sempre marcado. A jogada é com o Wagner. Luizão na área. Esperando o cruzamento. No capricho para Luizão. Donizete tentou de bicicleta. Ele deu a jogada perigosa. Cheguei a imaginar que ele podia estar marcando um pênalti. E quando ele deu a bicicleta, a bola bateu meio que no braço do jogador. Do Barcelona, ele apontou em direção a marca do pênalti. Mas marcou a jogada irregular. Jogada perigosa do Donizete. Pegou na cabeça do Quinhones a bola realmente. Houve uma jogada perigosa ali, Arnaldo. A impressão que me deu é que ele marcou uma falta anterior à bicicleta. Quando ele empurrou o zagueiro do Barcelona. Por isso é que ele apontou com precisão. Ali você vê com o braço esquerdo, o Donizete empurrando o Quinhones. E daí a marcação da falta do árbitro. Está bem até aqui o juiz, né Arnaldo? Está bem, mas corre de forma desordenada. Gasta muita energia. É o defeito do árbitro jovem. Donizete não acha nada. A torcida se lamenta. Quinhones. Vai jogando pelo meio com o Macias. Ele tem o zagueiro Montaneiro por aqui. Aí ele recebe o Montaneiro. Descola o lançamento na frente. Felipe fica livre. Escola de cabeça para Mauro Galvão. De Mauro Galvão na tentativa do Felipe. A bola correu mais que ele. E o lateral vai do Barcelona. Globo, um caso de amor com você. Brama Guaraná. Você numa boa. Você numa light. Você viu o Mauro Galvão aí. Mas você viu também que o Lopes não aguentou muito tempo lá em cima. Não, ele tem lá o camarote. Ele está o Edmundo. Onde fica o Eurico Miranda. Uma construção especial ali ao lado da tribuna do Vasco. O Lopes estava lá, mas já está aí na beirada do campo gritando. O Vasco fez um a zero. Parece que ele não deve estar gostando tanto assim. Já desceu ali para comandar o time na lateral do campo. Ele tem razão. O Vasco tem um problema sério de articulação. Quando o Barcelona pega a bola, o Juninho e o Pedrinho ficam completamente fora de jogo. Daí o Barcelona vem jogando para o Galvão. Aí o lançamento, a tentativa para a Dorisete Quignones. O experiente Quignones. 33 anos. Chega ali na marcação. E com isso o Vasco não consegue compactar. Então quando o Barcelona rouba a bola, sai e vem direto na zaga com o Galvão e com o Divan, com o Nasa. Então o Vasco não consegue fazer essa marcação. Ele tem razão. Ele pede mais marcação. Principalmente do Juninho e do Pedrinho. Aí o lateral para o Vasco. Aos 19 minutos do primeiro tempo lá pela direita. Luizinho. Aí vem cruzamento para a área. Tentativa de subida do Pedrinho. Macias. Bota para frente. É bom jogador do 25. Macias. E olha que ele está no lugar de um titular desse time há muitos anos. E titular da seleção equatoriana. O Carabali. Que machucado não está jogando. Capurro escora de cabeça. Carabali, Capurro. Jogaram contra o Brasil no 0x0. Abrindo as eliminatórias. Abrindo as eliminatórias da Copa de 93. E o Fluminense continua aí o seu drama. Perdeu os dois primeiros jogos para a ABC e para o Juventus. Estava vencendo o Paissandu por 1x0. E agora o Paissandu chega ao empate contra o Fluminense. Vive uma fase realmente terrível. O grande Fluminense. O jogo é no Rio de Janeiro, no Maracanã. Aí o Vasco na cobrança. O cidadão do Vasco não para um minuto. Lindo espetáculo. O Wagner vem lá pela direita. Vai para cima do Capurro. Puxou para o meio. Tem habilidade. Joga bem no apoio. Aí o toque do Juninho. Na tentativa do Donizete. Ele girou por trás da defesa outra vez. Subiu a bandeira do Carlos Velasquez. Marcando o impedimento de Donizete. Demi Moore em A Mulher do Açogueiro. Hoje, depois do Jornal da Globo em Intercine. O Galvão e o técnico Antônio Lopes pedem até para o Luizão ajudar na marcação do time. É, o Lopes quer a marcação para ter a posse de bola para o partido, né, Falcão? É, o futebol hoje é marcação. Quando você marcar o adversário e sair para o jogo, você consegue. O Vasco tem esse potencial. O Vasco sabe marcar e o Vasco sabe jogar. Só que hoje está só jogando e não está marcando. Aí o lateral que favorece é o Marcelo. Na nova esquerda do seu ataque. Passamos de 21 minutos no primeiro tempo. Aí o Carlos Germano. Ele que vinha sentindo uma contusão. Sentiu na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. Problema muscular. Está recuperado. Diz que está inteiro. Para encarar essa decisão de Libertadores. Montaneiro. O recuo de bola para o goleiro Ceuagos. A frente do Donizete. Ele bate para a frente. A bola passa pelo Juninho. Tenta apertar a marcação. O Vasco ali no meio. Chega o Nasa. Pedrinha quem recebe. Partiu o Felipe aqui pela esquerda. Participando um pouco do jogo. O Felipe. Ele que é tão habilidoso. Uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Aí para cima da marcação são dois. Saiu do primeiro. Insistiu o Pedrinho. Tentou jogar. Na frente fez o corte e o Gomes. Aí o Felipe ainda fazendo a marcação em cima do Gomes. Macias. Pedrinho deu duro. Felipe de novo. Outra vez ele tenta a habilidade. Sempre dois em cima dele. O que mostra que o técnico argentino que dirige o Barcelona-Liguaia aqui o conhece bem o time do Vasco. Sempre colocando dois jogadores ali em cima na marcação do Felipe quando ele sobe no apoio. Aí o Pedrinho. O Esporte faz o segundo gol contra o Palmeiras. Palmeiras 1, Esporte 2. É um grande resultado do Esporte Clube do Recife. O Esporte que ganhou os três primeiros jogos. Depois perdeu do Goiás no último domingo. E agora está ganhando o Palmeiras no Parque Antártica. Chegando a 12 pontos. Aí o lançamento e o impedimento. Macias estava isolado. Completamente impedido ali o jogador do Vasco. 22 e 50. Primeiro tempo 1 a 0 o Vasco. O gol de Donizete. Globo, um caso de amor com você. Novo gol special. O gol com preço super especial. Aí outra vez uma falta favorecendo ao time do Barcelona. Eu repito o que eu disse. Cheguei a dizer no Jornal Nacional. Não é um time de primeira linha do futebol sul-americano. Não é como o Vasco. Ou não é como o River Plate. Ou o Boca Juniors da Argentina. Ou mesmo o Colo Colo do Chile. Mas ninguém chega de graça a uma final de Libertadores. Tem que ter alguma qualidade. E o Barcelona está demonstrando isso. Eu vendo nessa pressão. Estamos com mais de 40 mil pessoas aqui. O Vasco saiu em cima. Marcando. Enfim. Conseguiu o primeiro gol. E o Barcelona está aí. Está vivo no jogo. Toca a bola. Faz o tempo passar. É um time de qualidade. Aí o lançamento para a área. Tentativa do Ayres. Toca de cabeça. Vem de Ávila. Briga por ela. Ergueu demais a perna o jogador Luizão. Acabou atingindo o de Ávila. O colombiano malandro. Fica no chão. Os jogadores do Barcelona botam pressão. Esse é o número 8 Morales. Você está vendo o lance. O Luizão como ergueu demais a perna. Mas nem chegou perto do rosto do de Ávila. Ficou ele na altura do peito. Se bem que é tão pequenininho o de Ávila. Que não tem muita diferença. Mas não chegou nem perto do rosto dele. Mas ele deu o jogo perigoso. Veja. Ele levanta a perna. O jogo perigoso existiu. Estou dizendo o do de Ávila que levou as mãos ao rosto. Como se tivesse o mundo acabando. A falta existiu. Claro. Tiro indireto. Só vale gol no segundo toque. O de Ávila é um jogador de muita experiência. Jogador colombiano. Você está vendo aí o lance anterior. Como o jogador do Vasco levou também uma pancada ali o Luizão. Para acertar a cabeça do de Ávila não é muito difícil. Ele foi o jogador mais baixinho da Copa do Mundo. Tem só um metro e sessenta o de Ávila. Mas é terrível. Perigosíssimo. Muito rápido. O colombiano de Ávila. E cartão amarelo para o Luizão. Queria um cartão amarelo para ele pela entrada. Ele agora ficou ali na frente da bola. Então toma cartão amarelo o Luizão. É sempre bom lembrar que para a Libertadores não tem negócio de dois cartões. Suspensão ou três. É multa de cem dólares. É grana. Cartão amarelo de cem dólares. A jogada armada. Os jogadores vão sair da frente para atrapalhar o Carlos Germano. O Ares vai para a cobrança. Na tentativa do pé direito. Os jogadores do Vasco preocupados. Aí partiu. A bomba explodiu em cima do Felipe. Em cima do Nasa que está brigando pela bola de novo. Macias tocou de lado. Aí o Gomes. Olha o cruzamento para a área. Por lá tem que levar vantagem no jogo aéreo o Vasco. Sobra do Capurro. Tenta botar pressão. O time do Barcelona. Pressiona o Vasco ali atrás. Mauro Galvão deixou passar Carlos Germano também. Apenas tiro de meta para o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. E o Vitória da Bahia também continua sua via cruzes. Nesse princípio do Campeonato Brasileiro. Está jogando outra vez no Barradão em Salvador. Está perdendo de 3 a 2 para o Guarani. Aí vem o Donizete. Olha o cruzamento para a área. A chance do Vasco. O Pedrinho domina. Tenta o lance de habilidade. Puxou outra vez com o Donizete. A sobra mais atrás é de Wagner. Juninho na área. Também Luizão. Wagner tenta o lance de linha de fundo. Puxou bem de calcanhar. Aí Pedrinho no cruzamento. Não chega para o Luizão. Gomes faz o corte de cabeça. Insiste o Vasco. Luizão de novo. O voo artilheiro tenta. A jogada se atrapalha. Pisa na bola. Ascensio. Sai do Felipe. Está cabendo no meio para a Ayres. Já tem Ascensio de novo. Tem noção sim o time do Barcelona. Você viu como Ascensio tentou ali a jogada com o Morales. A bola passou pelo Morales. Já vem voltando o Barcelona de Guayaquil. O Vasco vai à luta de novo. Wagner. Donizete. Outra vez Wagner. Aparece Juninho. Recebe. Faz bem a inversão. Pedrinho. Para fazer o toque para o Felipe. Tem a jogada para o Felipe aqui na esquerda. Prendeu demais. Tocou no Felipe. Sempre dois no mínimo em cima dele. Aí o Felipe. Encarou o Macias. Na habilidade. Atrás o Nasa. Luizinho. Juninho aqui se mexe. Wagner partiu lá pela direita. Pelo meio Luizão e Donizete. A enfiada de bola para Donizete. Antes que ele chegasse. E Quinhones esticou a perna esquerda para fazer o corte. Está lá o Donizete que foi autor do gol do Vasco. 27 minutos. Primeiro tempo. 1 a 0. O Vasco está preocupado. Antônio Lopes. Está com o uniforme dele de Vitória. Ele põe aquela calça cinza. Aquela camisa meio verde. Água de linho. É o uniforme de Vitória do Lopes. Todo mundo tem sua superção no futebol. Aí vem o Vasco insistindo. Atrás do segundo gol. Toque para a área. Pelo meio Gomes cortou. Aires. Recupera bem o Vasco. Girou bonito o Pedrinho. No lance individual. Tentou tocar para Donizete. A bola correu demais. Quinhones fez a cobertura. Saiu do gol Zevallos. Globo um caso de amor com você. Raider. De férias para seus pés. Uzi Raider. O jogo de volta. A grande decisão da Libertadores. Será no próximo dia 26. Em Guayaquil no Equador. Olha a bola enfiada para o Ascensio. Com toda a experiência. Mauro Galvão chega. Faz o toque atrás. Carlos Germano. Sai tocando com o Ivan. E aí Arijoso. Começou bem. Mas depois chegou a dar até susto. Né? Acho normal né Galvão. Agora o Vasco deu uma acalmada. Quer dizer. Eu acho que. Se fizer o segundo gol aí. Tchau. Vou para Tóquio. Não. Primeiro tem que passar em Guayaquil. Eu passo. Tá bom. Passo batido. Passa batido. Tá certo. Aí o Aires. Sabe que até que geograficamente passa perto né. Porque você tem que subir em direção aos Estados Unidos. Picar a rota do avião. Para depois cruzar o Pacífico. E passa ali meio que entre o Peru e o Equador. Para chegar nos Estados Unidos. Para depois ir embora. Para cruzar o Pacífico. Tá certo Arijoso. Aí o Felipe. Pedrinho. Dupla marcação em cima dele. Voltou no Felipe. Vai para cima. Do Morales. Tentando soltar o seu futebol. O Felipe. Dois, três em cima do Felipe. Mostra que o técnico fez o dever de casa né. Falvão. É ele viu. O jogo do Vaz. Sabe que o apoio do Felipe é qualificado. Mas sobe um pouco mais de espaço. Do outro lado para o Wagner. Que também apoia bem. Não tem a mesma qualidade do Felipe. Mas nesse caso. Talvez a alternativa do Pedrinho. Encostar aqui com o Felipe. Também para fazer uma tabela. Como tentaram fazer agora. Pode ser uma solução. Não pode deixar o Felipe sempre com dois. Porque aí fica difícil de passar. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. Dois minutos do primeiro tempo. Um para o Vasco. Zero para o Barcelona. Meteu a mão na bola. O jogador do Vasco. O juiz não deu. Partiu Juninho. Aí enfiada de bola para Donizete. Lá pelo outro lado. Ele vai partir para cima na marcação do Quignones. Aí passando o Wagner. Ele esperou. Puxou na perna esquerda. Aí se atrapalhou. Demorou para tocar para o Wagner. Aí não é muito né. Agora Donizete. É uma derrota explosão. Partiu para a bola. Defini. Chute. Quem parte é o De Avili. Partindo assim ele é perigoso. Mauro Galvão conhece os atalhos do futebol. Conhece os caminhos da bola. Se interpõe por ali. Faz o toque atrás para Carlos Germano. Aí ele sai com o Divan. Felipe recebe. Passamos de 30. Primeiro tempo. São Januário. Um para o Vasco. Zero. O Barcelona é a decisão da Libertadores. O segundo jogo será dia 26. Igual é que linda a fita do Felipe. Vai se soltando o menino Felipe. Vai passar sofoco com ele aí. Esse Macias que está na marcação dele. Nasa. Luizinho. Donizete sempre marcado. Agora pelo Capurro. Capurro faz o corte. Juninho repõe o Vasco com o Wagner. Outra vez para Donizete. No meio de dois. Jogou a bola à frente. Projetou o corpo. O juiz entrou na dele. Marcou a falta. A falta favorece ao Vasco. Passamos aí dos 30 minutos. Aí o lance da falta em cima do Donizete existiu realmente. Donizete jogou na frente. O chagueiro com o joelho deslocou. O juiz em cima marcou. Vamos. Aí o Donizete de novo. O Vasco cometeu 11 faltas. E o Barcelona 5. Curiosamente falta para o Vasco. Fez mal o número de faltas. Olha o Lopes gritando. Juninho vai para a cobrança. Luizão, Mauro Galvão, onde vão e Donizete. Sempre os quatro na área. Wagner fica por lá. Lá vem bola na área do Barcelona. Caprichou no cruzamento. Direto para o gol. Caiu o Cevajos para fazer a defesa. Você quer ver um lance bonito? Futebol tem lance bonito, não tem? Olha o drible do Felipe. Olha a categoria dele. Olha lá. Nossa. Passou lotado o Macias. Esse é o tradicional drible do Galvão. Bola tem, bola não tem. Tinha. Já não tem mais. Aí vem o Vasco de novo. Pedrinho. Tocou para a Donizete. Ficara a marcação do Quinhones. Mais atrás o Wagner. Olha o cruzamento para a área. Capurro tirou no primeiro lance. Donizete insistiu. No meio da área, Montaneiro tira. Bota a pressão o Vasco. Precisa do segundo gol. Wally Johnson como um bom torcedor. Diz que se fizer o segundo ele já vai viajando para Tóquio. Antes tem jogo igual aqui no dia 26. Olha o Wagner. Lançamento para Luizão. Bem o corte do Montaneiro. Trinta e dois. Primeiro tempo. Um a zero. O Vasco. O Vasco vai para cima. Aí o Wagner. Ele e a marcação do Quinhones. Tentou por entre as pernas do Quinhones. Tocou na perna direita do Quinhones. É escanteio que favorece ao Vasco. A galera está gostando. Queria mais. É claro. Mas está gostando. Linda a festa do torcedor do Vasco. Caiu o Antônio Lopes. Você decide. Amanhã depois de Torre de Babel. Está lá na área o Juninho. Mauro Galvão chega. Chega também o Odivan. Felipe vai para a cobrança. Lotto vai paralisar ali. Porque tem um empurro e empurra na área. Donizete está se pegando por ali. Com o jogador do Barcelona. Olha o cruzamento. O Ceballos não sai. A chance para o Odivan. Meteu a cabeça. Por baixo tentou o Luizão. Insiste o Odivan. Lá atrás tira de qualquer maneira o Macias. A pressão é do Vasco. Toque de cabeça do Juninho. Ascenso fica na marcação. Quem faz o domínio por lá é Pedrinho. Trabalha bem. Nasa fica pedindo. Ela passa um pouco mais atrás para a Luizinha. Torcedor do Vasco está uma calada. Isso. Tem que participar. Tem que continuar fazendo aquele agito que está fazendo desde as sete horas da noite. Aí Felipe. Lançamento para a área. Luizão aí é perigoso. Dominou o Mauro Galvão. Fez a fita. Lindo lanche. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Vasco. Lá vem o Vasco. Segundo gol do Vasco. Outro lindo gol do trabalho de Luizão. De Mauro Galvão. Meteu para o artilheiro. Do artilheiro para o gol. Ele saiu para o abraço. Aí gira Luizão. No pé direito. Meteu para o gol. Saiu para o abraço. Dois a zero o Vasco. Segundo gol do Vasco aos 33 do primeiro tempo. Outro lindo gol. Uma bola muitíssimo bem trabalhada na área. Mauro Galvão e Luizão. A galera grita o nome do Luizão em São Januário. O jogo fica paralisado. Tem o jogador do Barcelona. Que toque do Mauro Galvão. Que giro do Luizão. Bonito o Vasco na frente. Dois a zero o Vasco faz a festa torcida em São Januário. Que lindo gol o Falcão. A bola chegou no Luizão. Ele protegeu. Como o centro avanço tem que fazer. Esperou que alguém chegasse. O Galvão inteligente. Chegou. Se apresentou. Recebeu a bola. Aí ia bater no gol. Não tinha condições. Porque foi fechado. Driblou. Tocou no Luizão. E o Luizão dentro da área. Uma virada maravilhosa. Um gol de técnica. E que tranquiliza um pouco mais o Vasco. Agora esse é o... E esse é o segundo chute do Vasco. Esse foi o 18º gol do Luizão. Esse ano pelo Vasco. E desses 18 gols. 15 foram marcados aqui em São Januário. Aí a imagem da alegria do torcedor Vascaíno. Já está indo para o avião, Eli Johnson? Eu estou no aeroporto. Não dá mais para eu falar com você. Que eu vou entrar no avião agora. Passa a primeira em Guayaquil. Acabou direto. Terminou por o time a zero. Corinthians a zero. Aqui dois para o Vasco. Zero para o Barcelona. 35 no primeiro tempo. Um de Dorizete e outro de Luizão. Os dois atacantes do Vasco. Barcelona com 10 jogadores em campo. O lateral Gomes está fora. Está machucado. Vai ser substituído por Viveira. Isso é que é aproveitamento. O Vasco deu dois chutes. Aguiu e fez dois gols. Aí o Pedrinho. Lançamento para a área. Apareceu o Dorizete. Em cima dele a marcação de Capurro. Não vale mais nada. Lobo, um caso de amor com você. Itaú FAP. O fundo de aposentadoria programada do Itaú. Outro resultado importante de dois times que vem muito bem. Goiás zero. Cruzeiro zero. Cruzeiro que vem de uma vitória importante em cima do São Paulo. 2x0 fora de casa. O Goiás que vem na vitória em cima do Sport 2x0. Cruzeiro e Goiás aí se mantendo entre os cinco primeiros do campeonato. E o Goiás impressiona no princípio do campeonato. Que jogou quatro partidas. Venceu duas em casa. E empatou com o Cruzeiro e o Palmeiras. São duas feras. Nesse campeonato brasileiro. Aqui dois para o Vasco. Zero para o Barcelona no Guayaquil. E canta feliz a torcida do Vasco. Em Malanário. Lançamento para o Luizão. Tocou. Caiu Cevajos para fazer a defesa. No meio da fumaça. O toque de Luizão e a defesa de Cevajos. Vem se soltando o time do Vasco. Macias domina. É lindo o espetáculo da torcida do Vasco. Os torcedores cantam a pé nos pulmões. Como nós já vimos fazer o torcedor do São Paulo. Do Grêmio. Do Flamengo. Do Cruzeiro. Do Santos. Todos aqueles que tiveram o prazer de continuar com a Libertadores da América. Dois a zero o Vasco. Lá vem o Vasco. A galera grita. A torcida grita e o Vasco vai no embalo. Aí a tentativa de Pedrinho por baixo. Corte e bola na linha de fundo. Outra vez favorece ao Vasco. Feliz da vida o torcedor do Vasco Pulicante em São Januário. É muito bonito o futebol. Aquela história, né? Uma corrente elétrica que passa pelo estádio. Ninguém sabe explicar de onde ela vem. Mas todo mundo sente na pele. Sente na alma, no coração. Olha o lançamento pra área. Insiste o Vasco. Toque Cevajos. Faz a defesa. Mete pra fora. Escanteio. Subiu o Mauro Galvão lá do outro lado. Meteu a cabeça na bola. Olha só. Como vai o Galvão. E disseram que ele tava velho pra jogar a Copa do Mundo. Número 23. Ribeira já está em campo. Aí Mauro Galvão. Braços erguidos. O capitão do Vasco. Três escanteios favorecendo ao Vasco. Ribeiro, portanto. A informação do César Augusto. Lá vem embalo na área. O Vasco atrás do terceiro gol. Cobrança direto. Cevajos faz a defesa. Globo. Um caso de amor com você. Brava, Guaraná. Você numa boa. Você numa light. Aí vai o Barcelona tentando. 2 a 0. Vasco. Um de Donizete. Outro de Luizão. Estamos aos 38 minutos deste primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Encai o Martins. Zero para o Botafogo. Zero para o São Paulo. É o último jogo que vai terminar. Diferença de horário. Nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o lançamento na frente. Ascensio. Toca mais atrás. Aparece Morales. Aires. A tentativa com De Ávila. O Vasco recupera. Já já você vai rever o segundo gol do Vasco. Por outro ângulo. Ali por trás. Para ficar bonito. Partiu com vontade Juninho. Dois na marcação. Macias. Se Macias também não economiza não. Ele chega e não perde a viagem, Arnaldo. É. E o juiz. Que corre muito. Passa na frente da bola. E quando há uma falta dessa. Ele tem que voltar para marcar. Mas está ficando certo. Apenas César Augusto. É Rivera ou Ribeiro? Ribeiro. Ribeiro com A. Ok. Ribeiro portanto no lugar de Gomes. Que sentiu no momento do segundo gol do Vasco. Dois a zero o Vasco. Aí o Pedrinho. Macias ficaria à frente. Na frente do Roseiro. Ele faz o toque pela direita. Vai buscar junto ali de fundo. Encara a marcação do Morales. Ganha o espaço na perna esquerda. Wagner tinha a chance do cruzamento. Prendeu demais. Chegou a Senso. Dois em cima dele. Agora a Senso e Capurlo. Quem recebe aí é Juninho. Três na marcação. Tenta fechar o time do Barcelona. Mauro Galvão. Mas toca bem o Vasco. Tá de bem com a vida o Vasco. Dois a zero o Vasco. No primeiro tempo da decisão. Na Libertadores. Esse é o primeiro jogo. O segundo chegará dia 26 em Guayaquil. Torcida do Vasco vai viajar pra lá. E o Brasil inteiro vai acompanhar ao vivo. A Globo mostrando o Vasco na decisão da Libertadores no dia 26. Vamos lá. Vamos lá. Aí o Wagner tenta o lance. Aparece Donizete. Briga pela bola. Donizete insiste. Donizete leva vantagem. Lá vai Donizete. Tocou no meio pra Luizão. Fez o corte ali. O Quinhones não valia mais nada. O atro uruguaio Gustavo Mendes estava marcando a falta em cima do Donizete. E dali uma boa pra cobrança do Vasco. Passamos dos 40 a 2 a 0 o Vasco. Globo um caso de amor com você. Novo Gol Special. O Gol com preço super especial. Aí a cobrança que favorece o time do Vasco. A chance do terceiro gol. É a nona falta cometida pelo Marcelo. O Vasco já fez 11. Vai o Juninho pra cobrança. Pedrinho ali ajeitando. Os dois estão lá, né? Pedrinho na perna esquerda. O Juninho vai de direita. Partiu Pedrinho. Jogou na barreira. Sobra do Juninho. De Ávila fez o corte, mas tá inteiro ali o Luizinho. Bate pra frente de qualquer maneira. Escora de cabeça montaneiro. Mauro Galvão tá na marcação ali no meio do campo. Também o Wagner. Com muita vontade, com muita determinação o Vasco na marcação. Aí o menino traz lá o seu boneco. Você tá vendo aí o Juninho. Luizinho chega duro. A bola espirra pela linha de lado. E outra vez é lateral. Vamos ver aquele gol ali por outro ângulo. Segundo gol do Vasco. Gol do Luizão. Olha só o toque do Mauro Galvão. Olha como gira bonito o Luizão. Olha como ele bate. Como o Cevajos cai e não deu chance pro goleiro. É bonito ver o gol bonito. Aí. Mais um ângulo diferente pra você. Primeiro a câmera por trás do gol do Cevajos. Depois a câmera por trás do gol. Do Carlos Germano. O show de imagem que a Globo dá pra você. Nesta primeira partida da decisão da Libertadores da América. Primeiro tempo. 2 a 0. O Vasco lá vai Wagner. Donizete vem buscar. Capurro fica na marcação. A galera vai fazer ola agora. Tá feliz da vida. Daqui a pouco você vai ver. Luizão. Abertura com o Wagner. Olha aqui o Lopes tá certo. Tá jogando bem demais. A cara pela direita o Wagner. Chegou. O Juninho arriscou de longe. Apenas tiro de meta. Para o Barcelona de Guayaquil. Ocedor do Vasco traz ali o bolo. Relativo aos 100 anos de fundação do clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco que faz o jogo mais importante de sua história nesta noite de quarta-feira. 12 de agosto de 1998. Daqui a pouquinho, mais alguns dias, completa 100 anos de fundação o clube de regatas Vasco da Gama. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Termina o jogo do Fluminense no Maracanã. O Fluminense consegue seu primeiro ponto na segunda divisão. Depois de duas derrotas consecutivas para ABC e para Juventus. Empata com o País Sanduão. Longe de espantar a crise. E fica em situação difícil logo no começo desse campeonato. Com um ponto apenas em nove disputados. Galvão, você falava do Wagner na lateral direita. Luz já abre ele. Ele relutou a princípio em aceitar essa vaga na lateral. Acabou aceitando porque no meio campo a briga estava tão grande ali para uma vaga no meio campo do Vasco. Ele falou, bom, pelo menos na lateral eu fico jogando. Ele estava como reserva no meio campo do Vasco, né? O Ramon está de reserva agora, imagine. E hoje ele está jogando de meio campo mesmo. Porque ele não... Em nenhum momento é lateral de marcação. Ele está certo. Tem que apoiar porque de lado está mais tranquilo. É o Ala, né, Falvão? É o Ala até porque o Nasa fica como terceiro zagueiro. O Felipe possibilita o apoio dele e o apoio do Felipe também. Hoje está mais fácil para ele sair porque o time do Barcelona marca um pouco mais o Felipe. Dois para o Vasco, zero para o Barcelona. 43 e 40 no primeiro tempo. Vamos confirmando a substituição que já informamos. Aconteceu aí há algum tempo atrás. O Rivera no lugar do Gomes. Já há mais de 15 minutos está jogando aí o Rivera. Aí vem tocando o Vasco. Juninho bate de lado. Esse é o Wagner. Outra vez Juninho. Na frente dele fica o Morales. Faz o trabalho com o Wagner. Sobra do Morales. O Barcelona toca ali pelo meio. O Vasco chegou a esta final depois de passar na semifinal pelo River Plate. O Barcelona, o River Plate da Argentina. O Barcelona chegou a final depois de passar pelo Cerro Portenho do Paraguai. Um jogo dramático e histórico para o time do Barcelona que ele estava perdendo o jogo. O Defensores de El Chaco e Assunção do Paraguai. Conseguiu levar para os pênaltis e ganhou nos pênaltis. Olha o cruzamento. É o Vasco atrás do terceiro gol. Luzinho vai para o chão. A galera fica reclamando o pênalti. Amaldo. O Luizão, perdão. Normalmente o zagueiro, normalmente o zagueiro numa bola centrada, ele pula no adversário. Veja na repetição. O zagueiro vai pular no Luizão. Esse lance, dificilmente o juiz dá falta. Ele considera mais tranco. Para mim foi mais tranco. Porque o zagueiro visa a bola. Portanto, não foi pena. Aí o Luizão voltando. 45 minutos. Primeiro tempo, dois para o Vasco. Zero para o Barcelona. Por enquanto vai se dando bem o Vasco. Vai vencendo. Vai tentando abrir uma boa vantagem de gols. Sem uma tentativa do Rivera, ele que entrou no lugar do Gomes. Está ali com a número 23. Vem ao ataque o time do Barcelona. Assâncio tenta a jogada para cima do Felipe. Ali tem papel, tem faixa. Tem tudo por ali. Assâncio tenta o lance. É bom jogador. Felipe insiste na marcação. Lá vai o Assâncio. Cruzou para a entrada da área. Luizinho tirou bem. Aí faz o toque para Juninho. Tenta ligar o contra-ataque do time do Vasco. Ainda Juninho. Olha o lançamento para Donizete do outro lado. Ele e o Capurro. Saiu do gol o Cevajos. Ficou o Cevajos. Se atrapalhou com o Capurro. Bateu para frente o Cevajos. Já já o show do intervalo para você. Mas vamos ter... Vamos conhecer um pouco da vida do Juninho. Vamos ter os melhores momentos daqui. Do jogo do Botafogo com o São Paulo. Vamos ter Falcão. Vamos ter Eli Johnson. Tudo para você daqui a pouquinho no show do intervalo. Final do primeiro tempo. Não deu quase nada de acréscimo. Não deu 30 segundos de acréscimo. O Arthur Uruguaio. Gustavo Mendes não quis se complicar. Daqui a pouco o segundo tempo de Vasco e Barcelona. O time do Vasco vencendo e vencendo bem por 2 a 0. ao Barcelona de Guayaquil. O Vasco que vai lá para Guayaquil no próximo dia 24 para jogar dia 26. O gente que vai pode abrir mais gols aqui e fazer uma partida mais tranquila na decisão. Se é que existe partida tranquila em Libertadores da América. A saída pertence ao Barcelona no segundo tempo, diga César Augusto. Que volta com uma mudança. Sai o Roseiro, volante, para a entrada do Caravalli. E o Vasco volta com a mesma formação do primeiro tempo. Saindo o Roseiro, portanto, para a entrada do Caravalli. Caravalli com a número 5. Caravalli, Falcão, ele é mais experiente que o Roseiro. Mas o Roseiro é mais de marcação que o Caravalli. Será que o técnico está se assanhando ali? Eu acho que sim. Eu acho que ele sentiu que o time do Vasco vem para cima. Ele sentiu que o Vasco quer fazer uma diferença grande. Ele sentiu que o Vasco está atacando. Ele também vai sair para o jogo. Eu acho que o Barcelona não vai ficar atrás. Aí vem tocando o time do Barcelona. Aires virou aqui pela esquerda. Capurro. Aires de novo. Este é Capurro. Wagner chega bem. Todo o espaço. Toca atrás para Luizinho. Recebe. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Dois para o Vasco. Zero para o Barcelona de Guayaquil. É a primeira da grande decisão da Libertadores em 1998. O lançamento para Donizete, que foi o autor do primeiro gol com ele. Partiu Quinhones. Faz o refio mais atrás para o Cevaggio. Se atrapalhou todo. Aí o Quinhones se enrola. A torcida fica pedindo toque de mão do jogador equatoriano. Ele já foi ídolo da torcida vascaína. Jogou no time campeão brasileiro do Vasco em 1989. Jogadores que estão na reserva. Por exemplo, Sorato fez o gol do título. Sorato e Quinhones eram titulares do Vasco naquele time de 1989. Este é o Macias. Aí o Macias fazendo domínio. 2 a 0 Vasco. Vasco fez o primeiro gol com Donizete. O segundo gol com o Luizão. Odivan escorou. Aí a bola lá atrás para o Odivan. Bate para frente. Morales encosta de cabeça. De Ávila. Outra vez Morales. Daí no meio o Carabali. Veja como ele já se manda mais. O Roseno era praticamente um terceiro zagueiro. Já partiu o Carabali lá pela direita. Aí o Felipe são jogadores que a gente já conhece de longo tempo, né, Falcão? De seleção equatoriana, em Copa América, em Libertadores. Ele se manda mais mesmo, né? É, é um jogador de velocidade. Você vê um jogador de velocidade. Está levando o time. Pede a marcação mais na frente. Nitidamente o Barcelona agora tem praticamente três atacantes. Vai tentar fazer a diferença. Vai tentar pelo menos tirar a diferença que agora está 2x0 para o Vasco. E o Carabali só não saiu jogando porque estava machucado. Está com problema no tornozelo. Então o técnico resolveu poupá-lo no primeiro tempo. Entrando agora no segundo. Você já acompanhou aí todos os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro? Apenas restando o jogo o Batafogo e São Paulo. Que o Batafogo vai vencendo por 1x0. Aí o Wagner. Mais um toque na direita. Donizete. Por baixo o Quinhones fez o corte. Falcão lembra bem do Quinhones. Que em 91 passou um sufoco dirigindo a seleção brasileira contra o Equador. Precisava vencer por 3x1. E conseguiu vencer por 2 gols. Conseguiu vencer por 3x1 para classificar. O Brasil fez o terceiro gol. Aos 46. Aos 47 Quinhones e Tenório. Dois armários vieram para a área. Não me lembro quem tocou de cabeça e que ela bateu na trave do Brasil. O Falcão quase teve um infarte. Mas morri antes quando o Aguinaga deu aquele contra-ataque na frente da faraia e botou para fora. Copa América de 91. Quando o Paulo Roberto Falcão, técnico da seleção brasileira, o Brasil terminou em segundo a Copa América. A Argentina foi campeã. Aí vem tocando o Barcelona. Aires. Wagner chega no combate. Este é Morales. De Ávila recebe do Ascensio. Tentou com o Aires. E o Vasco vai saindo ali atrás. Passamos dos 3 minutos. Segundo tempo, 2x0. O Vasco Globo, um caso de amor com você. Raider, dê férias para seus pés. Use Raider. O Rivera tocou de lado. Ascensio. Aí os 3 atacantes a que se referia. O Falcão. De Ávila, Ascensio e o Aires. Que foi jogar lá na frente com a entrada ali no meio campo do Carabali. Este é Juninho. Faz o toque para Wagner. Aí tenta a jogada o Wagner. Toca de um lado, pega do outro com o Capulho. Chegou o Quignones. Deu-lhe uma trombada. O Alci Portela chegou a declarar. E o Quignones se irritou. Por isso que ele não quis dar entrevista ali. Quando o César Augusto tentou. O Vasco chegando de novo. Saiu a bomba de Pedrinho na perna esquerda de Pedrinho. A bola explodiu no travessão do goleiro Cevajos. Insiste o Vasco. Acordou. Nasa botou na frente por baixo a falta dele. Falta do Macias. O Macias faz falta em todos os lentes. Se reclama de todas as faltas que faz. Como se não tivesse... Olha a bomba do Pedrinho. Quando o Cevajos foi, amigo. Não achou nada. Explodiu no travessão. Acordou de novo a torcida do Vasco. Agora são 4h40 no segundo tempo. 2x0 o Vasco. Pedrinho meteu a bola no travessão. Juninho ajeitando para a cobrança. O Pedrinho está por ali. O Wagner fica aberto. Donizete na área. Luizão. Odivan. Mauro Galvão. Sempre os quatro por lá. Juninho pediu licença para tocar na bola. O hábito não deu. Ele vai para a cobrança de novo. Jogou na área. Cevajos. Subiu. Subiu junto com ele. O zagueiro montaneiro tirou. Aí assistiu o Vasco. Pedrinho. Que acabou de meter uma bola na trave. Girou para o lado errado. Ficou tumultuado aqui. Caiu no engarrafamento. Aí o lateral. É para a equipe do Barcelona. Passamos dos 5 minutos deste segundo tempo. 2 para o Vasco. O zero para o Barcelona. Não tem pressa. O Barcelona para cobrar. Só por outro ângulo. Aí a bola balançando ali o travessão. Do gol aqui ao fundo em São Januário. São Januário que é muito bonito. Um estádio de mais de 50 anos. De muitas tradições. Aí partiu o Vasco. Tocando a bola na esquerda. Juninho no cruzamento. Pedrinho passou por ela. Donizete escorregou. Por exemplo. O Brasil ganhou duas vezes. Campeonato Sul-Americano de Seleções. O primeiro chamado Sul-Americano. O outro chamado Copa América. A última foi em 89 no Maracanã. Mas antes era em 49 aqui em São Januário. Tantas histórias importantes passadas aqui em São Januário. Que hoje vive uma noite muito especial. O Vasco aí. Às vésperas de completar 100 anos de fundação. Faz a decisão da Libertadores da América. Lota o seu simpaticíssimo. No estádio. A torcida faz uma festa. E o Vasco vai correspondendo. Por enquanto ganhando por 2 a 0. Wagner. Tentativa de tabela. Ele com o Donizete. Briga Donizete. Recupera a posse de bola. Na boa. Partiu pelo meio. Tocou para o Luizão. Tocou muito forte. Fez o corte de Ribeira. Insiste o Vasco que quer o terceiro gol. Seria importante. 3 a 0 já seria um grande resultado. O que você fazer 3 a 0 é uma coisa. Correr atrás de 3 a 0 é outra. 3 a 0 o Vasco poderia perder por 2 gols de diferença na partida decisiva. Por lá. E tem time para ganhar lá também. Olha a bola batida para o gol. Cevajos pegou. Globo um caso de amor com você. Itaú FAP. O fundo de aposentadoria programada do Itaú. Saiu tocando errado o time do Barcelona. Tentou Felipe a finta. Por baixo chegou o Ribeira para fazer o corte. Memorial de Maria Moura. Amanhã depois de você decide. E o Vasco fez 2 a 0 o Falcão. Sério. Você está vindo. Quer dizer. Pode chegar no terceiro. 3 a 0. Seria um resultado fantástico com a final. E uma das grandes vantagens do resultado. Não seria que você já vai saber como o Barcelona vem lá. Vai vir para cima. E aí você já sabe o esquema para utilizar nesse jogo. A tentativa do Ayres. Luizinho gira para frente de qualquer maneira. O Wagner ajeita no peito. Partiu o Donizete. Ele não quis o lançamento. Ficou pedindo o Julinho. Botou para o Donizete. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira de Jorge Galati. Marcando o impedimento do Donizete. Aí não há o que discutir, né Arnaldo? Impedimento claro. Justiça seja feita. O time do Barcelona joga na bola. Só cerca. Não bate, não. Aliás, time equatoriano normalmente é assim. Seleção equatoriana também. Houve uma época que eles tomavam goleadas históricas do futebol brasileiro. Hoje não. Já coisa mais complicada. Não tem jogo fácil no mundo, né? Mas não é um futebol de bater, não. Olha o lançamento à frente. A moral do Divan, rapaz. Ajeitou no peito. Deixou noção. Saiu jogando com o Mauro Galvão. Felipe recebe lá. Nadele pela esquerda. Quebra um pouco o ritmo. Vasco diminui. Alterna o ritmo. Vem agora no toque. Pedrinho recebe. Toca mais atrás com o Nasa. Tem Luizinho por ali. Tem Wagner partindo na direita. Tentou o lançamento pro Wagner. Capurro cortou. Cortou errado. Quinhones completa. A sobra da vascaína. Pedrinho. Aí o Nasa. Esses dois meninos do Vasco. Julinho e Pedrinho. Que rendem pro time. E a opção que o Lopes dá até o Ramon no banco. Depois o Falcão fala disso. Fica bem o técnico assim, né? O técnico Antônio Lopes costuma dizer que o banco dele é um dos motivos para o sucesso do Vasco. A prova disso é que na Libertadores ele já utilizou 28 jogadores. Aí o Wagner. Então vamos lá, Renato. Fala aí o banco de reservas do Vasco pra que o torcedor do Brasil inteiro possa ver depois do ataque vascaíno. Wagner toca pra Donizete. Tentativa de cruzamento. Pegou no braço direito do Quinhones. O juiz deu sequência. Falta. Por trás. Quinhones entrou em cima do Donizete. Donizete reclama. Quinhones pede desculpas. Aí a entrada dura ali do Quinhones por trás em cima do Donizete. O juiz tá bem memenal. Esse é o tipo da falta porque o Quinhones usou muita força. Futebol é jeito, né? É força. Aí Juninho arriscou, bateu cruzado, Luizão! Chegou atrasado depois que ela passou pelo Cevajos. Aí o banco de reservas do Vasco. O de Galaterra e a lista da Renato Ribeiro. Olha, temos o goleiro Márcio. O lateral Vitor. Tem experiência em Libertadores. É campeão em campeonato do mundo. O zagueiro Alex, Valber, Ramon, Mauricinho e Sorapo. É um banco de luxo, Falcão. É, não tem como não mexer bem com esse banco aí. E o Ramon é um jogador que se aproxima, talvez, do time do Vasco. É um jogador que se aproxima melhor do Donizete. Esse Luizão é um jogador que chega com extrema facilidade. Acho até que o Cláudio vai utilizar ele daqui a pouco. Aí tocando lá pela direita o Barcelona. Passamos dos 10 minutos no segundo tempo. 2 a 0 o Vasco para a cara do primeiro tempo. Um gol de Donizete e outro de Luizão. É o Vasco atrás da Libertadores da América. O Vasco é o Brasil hoje na decisão da Libertadores. Segundo e decisivo jogo próximo dia 26. Segunda e quarta-feira daqui para frente. Em Guayaquil, no Equador. O belíssimo estádio do Barcelona em Guayaquil. Estádio moderníssimo. Em todo o que seria um andar superior. Um anel superior, normalmente arquibancada. Todo de camarotes. Depois de andar de cadeiras. É belíssimo, realmente, o estádio do Barcelona. Botafogo, Túlio desencanta no Campeonato Brasileiro. Faz o primeiro gol dele no Brasileiro. 2 para o Botafogo, 0 para o São Paulo em Caio Martins. Lá vem o Vasco. Tentativa de Luizão. Lançamento para Donizete. Faltou aí raciocínio para o Donizete. Porque ele está impedido. O Luizão prendeu porque ele está impedido. Ele continuou ali. O Luizão lançou. Se ele dá um passo atrás. Olha, ele está pedindo ali. Olha lá. Está na frente, né, Arnaldo? Pedimento claro. Isso é tradicional banheiro. Passamos aí dos 11, 11 e 30. Segundo tempo, 2 a 0 Vasco. Já, já, nós vamos ver. O gol do Túlio. Segundo gol do Botafogo em cima do São Paulo. São Paulo conquistou uma grande vitória. 3 a 0 do Internacional. Depois perdeu em casa. 2 a 0 para o Cruzeiro. E agora está perdendo 2 a 0. Para o Botafogo em Niterói. Aí sai tocando o time do Barcelona de Guayaquil. Capurro. O Túlio, como a gente já disse agora há pouco, anunciou o gol desencantando. Ayriss. Lançamento na frente para o Asensio. Ele deu duro em cima da marcação do Odivão. Bartolhou para o Bandeira do outro lado. O Bandeira fez um final para ele. Ele marcou a falta. Aí vai ter substituição o time do Barcelona. Já, já vai mexer. A equipe de Guayaquil. Vai sair o Macias, volante para a entrada do Frickson Jorge. Frickson Jorge no lugar do Macias. Wagner foi ali no pé de ferro na jogada com o Capurro. O último toque foi do Wagner. O lateral é para o Barcelona. Vamos lá ver o gol do Túlio. Luiz Roberto. Vai para o Santos. Aí o Felipe. Veja o cruzamento. Vai o Túlio. Gol. Aí o gol do Túlio. Já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Jogando pelo Goiás. Jogando pelo Botafogo. Duas vezes pelo Botafogo. Já foi três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro. Dois para o Botafogo. Zero para o São Paulo. Vai entrando, portanto, o Frickson. Frickson. No lugar do Macias. Frickson que também é volante. Sai Macias para a entrada de Frickson. Portanto, Frickson, número 17. No lugar do Macias. Mexe pela segunda vez no meio campo. O técnico do Barcelona de Guayaquil. Frickson que é um dos jogadores que mais participou dessa tasa Libertadores de América. Participou de 11 das 12 partidas que o Barcelona jogou até agora. Você decide amanhã depois de Torre de Babel. Aí toca a bola o Barcelona. Se irrita um pouco a torcedora do Vasco. Fica quieta. Momentaneamente a torcedora vai caindo. Ele que já fez tanta festa aqui em São Januário. O Divan tenta sair no toque. Vem para a bola. Em cima do Frickson. Primeiro lance do Frickson. Tocou por baixo. Bateu no rosto do Frickson. Mesmo assim, o árbitro está dando o lateral favorecendo ao Barcelona. Globo, um caso de amor com você. Brama, Guaraná. Você numa boa. Você numa light. Aí vai tocando o Barcelona. O time do Vasco se acomodou um pouco. Falcão depois que começou bem o segundo tempo. Que aí nós vamos beijajar uma imagem. É que o Luizinho reclamando do time. Querendo empurrar o time do Vasco. É mais recuperado aí que aconteceu instantes atrás. Vamos ver primeiro o ataque do Barcelona. que vem ali pelo meio. Mauro Galvão faz o corte. Já na primeira bola parada. Vamos ver essa atitude do Luizinho. E sabendo o Falcão, seria acho que está certo o Luizinho. Se o Vasco deu uma esfriada depois que começou bem o segundo tempo. Então vamos chegando aí aos 14 minutos. E o Vasco vai vencendo por 2 a 0. Juninho. Partiu o Donizete. O lançamento para ele. Agora a posição é legal. Está para fazer. Sai o goleiro. Corrubou o Donizete. Procurou a bola. Insistiu. Pé na esquerda. Cortou para a direita. Outra vez para a esquerda. Bateu para o Noura. Ele pelo lado de fora. Trabalhou bem. O Donizete tentou. Mas o Luizão ficava pedindo o cruzamento ali pelo meio. Teve a chance do terceiro gol. Aí no lançamento. A bola partiu. Havia impedimento, Arnaldo? Não. Lateral esquerda aqui embaixo estava condicionado. Aí o lançamento. Olha como ele vai trombar com o Semais. Aí ficou procurando a bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Aí achou. Quando achou a marcação. Ele puxou bem para o pé direito. Puxou bem para o esquerdo. Mas o Luizão tinha razão. Vinha pedindo ali no meio. Livre o Luizão. Para tentar o complemento. Tiro de meta. Para o time do Barcelona de Guayaquil. Wagner. Faz boa partida. Sequei. Tocou errado. Tomou o Barcelona. Aí o Asensio. Luizinho da Durna marcação. Encima dele. O que é a característica do Luizinho? Vamos passando dos 15 minutos. 2 a 0. Vasco. O placar do primeiro tempo. Um de Donizete. Outro de Luizão. De Ávila. Esse é perigoso. Arriscou. Bateu para o gol. Passou pelo Germão. Vamos lá ver o lance do Luizinho. O que ele estava reclamando do time ali? Olha só. Olha lá. Aí o Luizinho. Que é o jeito dele. Sempre assim. Sempre valente. Sempre ali. Empurrando o time. Está certo ele, Falcão. O time deu uma parada? Está certo em reclamar. O Galvão já está fazendo isso há bastante tempo. Passa para o Luizinho. Que também é outro líder do time. Agora o Vasco. Eu diria que o Vasco não diminuiu tanto. O Vasco desacelerou um pouco. Está mais consciente. O Barcelona não chegou em nenhum momento. Nesses 16 minutos do segundo tempo. O que chama a atenção que o treinador agora do Barcelona pensou só agora, Galvão, em colocar Frikson para marcar o Wagner. Ele entrou justamente para evitar a passagem do Wagner. Ele está marcando exatamente na lateral direita do Vasco. O técnico Antônio Lopes já percebeu isso e está conversando com o Vitor. Mas, portanto, é o Frikson, número 17, na marcação, em cima do Wagner. Aí o lançamento para o Luizinho. Para o Luizão. Aí o Frikson recebendo. O Divã. Aí o Frikson. Torceda do Vasco. Meio que timidamente começou aqui o grito de mais um, mais um, mais um. Está sabendo que é importante que saia mais um gol. Já quer saber do nosso torcedor convidado hoje, o Eric Johnson. Eric, me diga uma coisa. Você também sentiu que o Vasco desacelerou, como disse o Falcão, e a torcida começou a pedir mais um. É importante. Pelo menos mais um gol é importante, né, Eric? É importante. Vai ter tido algum probleminha com o Eric Johnson. Já já ele fala de novo. Olha o lançamento na frente. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Jorge Galati. Marcado o impedimento do time do Vasco. Está aí no momento do lançamento. É uma jogada complicada, mas deu para ver ali que existia o impedimento. O Globo, um caso de amor com você. Novo gol special. O gol com preço super especial. Vai pintar lá um cartão amarelo para o Cevajos. Ficou ali fazendo a chamada cera, Arnaldo. Tomou o cartão, está certo? Está, o goleiro fazendo o cera porque 2x0 está bom para o time do Barcelona. Quer dizer, bom não está, né? Está melhor do que 3, né? Ou 4. Já já a substituição do Vasco. Vai entrar o Vitor, número 2, no lugar do Wagner. Vai entrar o Vitor no lugar do Wagner. O jogador na marcação ali. O técnico em sua do Barcelona. Ele vai trocar, vai botar o Vitor. O Renato estava junto do... O Klopp vai dizer já já o que ele pretende, o que ele está achando. Tentativa de contra-ataque do time do Vasco. Se enrola todo o Nás e o Botafogo. Dispara para cima do São Paulo. É o terceiro gol do Botafogo, França. E França no Botafogo, França no São Paulo. O Galvão, daqui a pouco, a segunda substituição do Vasco. Vai entrar Ramon no lugar de Pedrinho. Ramon era aquilo que esperava o Falcão, a substituição que esperava o Falcão. E a respeito da substituição do Vitor, Renato? Você ia dizer alguma coisa? O Lopes está achando o quê? O Lopes está achando que o Wagner está um pouco cansado. E também está sentindo ali a marcação forte pelo lado direito. Aí Paulo, o Roberto Falcão já já analisa as duas alterações do Vasco. Já que quer mais gols, o técnico em torno do Lopes. Adiantou demais o Juninho. Capurro, escora de cabeça. Aí o Frickson. Frickson, Jorge. Aires. Bom jogador. Liberou o lance. Tocou na frente para a De Ávila. Tem a Sensio. Partiu o De Ávila ligeiro. Falta em cima dele. Chegou rasgando, raspando tudo por baixo do Odivan. Aos 19h30 deste segundo tempo. E toma cartão amarelo o Odivan. Agora essa entrada mais dura por baixo ali em cima do pequenino De Ávila. Foi para o chão. De Ávila desabou o De Ávila. E é um lance perigoso contra o Vasco. Dois para o Vasco. Um para o Barcelona. Uma falta de frente para o crime ali. A preocupação do Carlos Germano. Está aí o Carlos Germano para ajeitar. A barreira. Eu acho que a entrada do Vitor, o Antônio Lopes está pensando que o Frickson que entrou seja um jogador ofensivo. Na realidade não é ofensivo. Ele entrou para marcar o Wagner. Então ele acha que o jogador vai poder dar algum trabalho pela fonte. Coloca o Vitor que é um pouco mais marcador que o Wagner. Acho que ele está pensando isso. E o Ramon. Que vai entrar. Também. O Wagner agradece aos aplausos. Entrando o Vitor. Portanto a primeira alteração já realizada. Entrando o Vitor. Cobrança perigosa. Contra o time do Vasco. No primeiro tempo teve uma cobrança dessa. O Aires e mostrou que bate bem na bola. É ele quem vai ali. Um toca de costas para o outro que está de costas. Ele rola mais para um lado para tirar da barreira. Quer ver? Olha só. Conversam ali. Carabalho. E Morales. O Morales toca no Carabalho. O Carabalho abre a bola. E o Aires chega batendo. A jogada ensaiada. Reclama o jogador do Vasco. Não vai para a cobrança. Mas está autorizando. E a alteração. A segunda alteração do Vasco. A saída do Pedrinho. Para a entrada do Ramon. O Arthur Uruguaio. Entrando portanto o Ramon com a número 11. No lugar do Pedrinho. Entrando o Vitor com a número 2. No lugar de Wagner. Duas alterações de uma só vez. Do técnico Antônio Lopes. Já vem a jogada ensaiada do Barcelona. A bola rolada para o Aires. Partiu o pé direito. No meio do caminho o Nasa fez o corte. Aí o Ascensio. Aperta a marcação. Outra vez bate no Nasa. O Divan. Dá um bico para frente. A galera gosta. Primeira participação do Ramon. Já chegou esperto na bola. Aí vem o Frickson. Adianta demais. Chegou bem o Vitor. Também no seu primeiro lance. Recebe o Vitor. Recebe também o apoio do torcedor Vascaíno. Partiu o Donizete. Lançamento para ele. A bola é muito forte. Sai do gol. Cevajos faz a defesa. Vamos lá ver o terceiro gol do Botafogo. Daqui a pouquinho. Assim que a bola parar aqui. Porque a gente não corre o risco de ver o gol lá. E perder alguma coisa aqui. Aí o Morales. Sai pela direita. Rivera. Este Ascensio. Felipe vai na marcação. Ele toca na frente para a De Ávila. Vai querendo se assanhar no jogo do time do Barcelona. Mauro Galvão. Olha a bronca que o Mauro Galvão dá no time. Fica desesperado o Mauro Galvão. Mas olha. Nunca vi ele assim também. Ficou desesperado o Mauro Galvão. O que está dando moleza realmente ao time do Vasco. A própria torcida deu uma parada. Está sentindo isso. 22. Libertadores. Não é assim que se ganha não. Libertadores é com raça, com garra e com vontade o tempo todo. Olha o lançamento para a área. Lá atrás tirou o Nasa. A torcida do Vasco. Um torcedor vira para o outro. Balança os braços. Pedindo para a torcida gritar. Todo aquele clima que existia no primeiro tempo deu uma esfriada. Daí não adianta o estádio estar lotado. Não adianta jogar em casa. E tem razão Galvão. Tem que acordar o time. Porque você imagina. O time do Vasco domina o jogo. Não corre nenhum pílido. Agora se o Barcelona fizer um gol. Complica. Aqui e depois do segundo jogo. Aí vem tocando o capurro. O Vasco recua. Aceita essa pressão momentânea do Barcelona. E aí Arijão. Assim não é para o jogo certo não né. É verdade Galvão. A torcida está começando a acordar. E isso dá um incentivo maior para que a galera possa fazer o terceiro gol. Pelo amor de Deus. Aí o torcedor falando. Vamos lá. Vamos ver o terceiro gol do Matafogo. 3 a 0 em cima do São Paulo. 0 o Matafogo. Partiu França. Aí solta a bomba. Gol. Que pancada amigo. Lá vem o Vasco tentando acordar. Nesse segundo tempo. Começou bem o segundo tempo. Aires. Tocou nas costas do Frixo. Isso agora pode dar. São cinco do Vasco. Adiantou demais o Vitor. Ainda deu para ele. São cinco do Vasco contra quatro do Barcelona. Olha o cruzamento é muito bom. Meteu a cabeça na bola montaneiro para fazer o corte. Sevájos foi lá no segundo andar para fazer a defesa em definitivo. Chegou bem. Agora o time do Vasco na bola que roubou. Então tem que marcar. É isso. Morder aí no meio. Esse é o Vasco com o espírito de Libertadores. Felipe arriscou. Bateu para o gol. Jogou para fora. Mas está certo. Globo um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Além do resultado, Falcão. Tem a questão do lado da pressão psicológica. O Vasco tem que fazer aqui. Jogar buscando. Pressionando até o fim. O Barcelona vai ficar no sufoco. Senão ele vai sair daqui se sentindo muito cômodo para jogar em casa. Até porque lá vai se inverter. A torcida do Barcelona vai fazer o que a torcida do Vasco fez aqui. Vai para cima. Se ficar 2x0, a torcida vai para cima e o time do Barcelona vai crescer. Então o terceiro gol é fundamental nesse jogo. Quer dizer, 2x0 é um belíssimo resultado numa final. Mas dá para fazer o terceiro. Olha só. É só chegar agora. Capricha, Luizão. Pé direito. Bateu. Perdeu. Mas deixou claro que dá para chegar o time do Vasco pelo menos no terceiro gol. Vamos nos aproximando dos 25 minutos do segundo tempo. Olha a enfiada de bola. Posição legal. Luizão saiu bem. Saiu ele nas costas do montaneiro. Na chegada do Quinhones ele bateu de pé direito. Mas aí pegou mal na bola. Jogou a direita do gol do Cevajos. Teve a chance do gol. No terceiro gol o time do Vasco. Olha lá o Edmundo. Apreensivo. Esperando ainda. Torcendo para o Vasco. Lindo toque do Donizete. Luizão bonito. Acordou o Vasco. Acordou o Vasco. Tentativa do Juninho. É para cima do Quinhones. Botou de lado. Ramon é quem recebe. Daí para Felipe. Fazia tempo que o Vasco não vinha o ataque. De novo Ramon. Acredita. No meio de três. Olha o cruzamento. Mergulhou para tirar de cabeça o montaneiro. A sombra do Felipe. Aperta o Vasco atrás do terceiro gol. Passamos dos 25. Felipe dois em cima. De direita as pernas do Equatoriano. Grande lance. O cruzamento. Olha a chance para o Luizão. Tirou o Quinhones de qualquer maneira. Está vendo? É só ir para cima. Mas que é muito mais time. Sobra. Tem todas as chances de chegar no terceiro gol. Vamos chegando aos 26 minutos. Victor. Deu o bote seco. É bom jogador esse Ascensio. Bom jogador esse Ascensio. A enfiada de bola para o Ayres. Também é bom jogador. O De Ávila. Partiu o Ascensio. Armiscou. Bateu o De Ávila. Germano. Deixa escapulir. Pega de novo. Ela vai escapulindo. Ele vai pegando. Globo. Um caso de amor com você. Raider. De férias para seus pés. Use Raider. Você viu ali a bola venenosa do De Ávila. Meio frio. Germano já fez de uma defesa. Estava se assustando. A torcida acordou finalmente. 26 no segundo tempo. É o Vasco rumo ao título da Libertadores. Quase. 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 O gol do Juninho. Aí está vendo o Donizete. Zagueiro foi bater. O Quinones foi bater. O Juninho entrou de ladrão. Pegou no pé direito do Juninho. Olha o Lopes aí. Isso. A torcida do Vasco finalmente acorda de novo. Aí a repetição do lance. Como ela bateu na perna direita do Juninho. E aí o Lopes gritando. Incentivando o time do Vasco. Memorial de Maria Moura. Amanhã depois de você decide. São Januário vivendo os seus grandes dias. Uma grande noite realmente. Para a história de São Januário. Completamente lotado. Aí veio o Felipe. Abriu. O Donizete recebeu. Encarou a marcação. A tentativa do Ramon. Briga. Donizete chegou empurrando. O Atro mandou seguir. O Ramon deixou para o Donizete. O Donizete foi lá. Brigou. Aí tem que dar um impedimento. Ele estava em cima da linha de fundo. Como é que vai ter dois entre ele e a linha de fundo? Não é, Arnaldo? Mas a falta anterior foi clara. O Donizete foi no corpo do zagueiro. Jogou o zagueiro lá nas placas. E o juiz em cima não marcou a falta. Demi Moore em A Mulher do Açougueiro. Hoje depois do Jornal da Globo em Intercine. Vamos chegando aí aos 28 minutos. Olha o lance aí. No Quinhones. Braço direito à frente. Empurrando ali por trás o Quinhones. Não deu o Gustavo Mendes. Atrás Mauro Galvão. Olha o que o Galvão fez ali. Complicou a vida do Carlos Germano. Chegou o Germano. Mandou lá na galera que está nas cadeiras. Lá nas tribunas do Vasco. Aí banco de reservas do Barcelona. Dois para o Vasco. Zero para o Barcelona. Acho que o Barcelona a essa altura, Falcão. Que virou o primeiro tempo tomando de 2 a 0. O Vasco chegando bem no começo do segundo tempo. 28 no segundo. Continua perdendo 2 a 0. Deve estar até satisfeito. Aí vai chegando o Barcelona com o Aires. Aperta o Vasco na marcação. Está satisfeito. Tanto é que colocou o Capur. Quase como um zagueiro para marcar o Donizete. Sobra o Flickson. Esse fica esperando a passagem do Vitor. O time do Barcelona se monta um pouquinho melhor. Mas dá muito espaço. O Vasco forçar um pouquinho. Tiver calma. O Ramon. Calma do Juri para meter a bola para o Donizete. Quando ele se aproximar um pouquinho mais do Luizão. Porque está muito longe. Donizete e Luizão. O Vasco chega com muita facilidade. 28 e 40. Ainda tem tempo para o Vasco chegar ao terceiro gol. Caísse em 3 a 0. É um resultado excepcional para partir para uma decisão lá em Guaiaquil. Até porque o Barcelona também nem viu o bicho papão. Cevajos bateu para frente. 2 a 0 está bom. Está de bom tamanho para o Vasco encarar lá. Pode perder por um gol de diferença. É mais time. Mas 3 a 0 seria a medida exata. Vai jogar numa boa a partida de volta em Guaiaquil contra o Barcelona. Aí o Morales. Luizinho vai em cima dele. Chegou o Ramon. Tomou na boa. Olha o contra-ataque do Vasco. 3 contra 3. Luizão de um lado. Donizete do outro. Passou o Ramon. Tocou para o Luizão. Botou na frente. Saiu o goleiro. Olha o Luizão. Mateu. Em cima do goleiro ainda. Luizão. Tentativa por baixo. De novo você vai nos gol. Fica claro que o Vasco chega com extrema facilidade. Poder ter chegado o tempo todo no segundo tempo. E abdicou na tentativa de fazer o gol. Aí vem o Barcelona. Vamos chegando aos 30 minutos. E a falta contra o Vasco. Globo, um caso de amor com você. Itaú FAP. O fundo de aposentadoria programada do Itaú. Aí Vitor por baixo faz o corte. O lateral é para o Barcelona de Guayaquil. Está sofrendo muito aí, Arijão? A Jair disse que está sofrendo. Acho que sofreu tanto que perdeu a voz. Não, não. A voz está aqui. Eu estou preocupado se eu vou ter gravação ou não no dia 26, viu, Gavão? Está certo. Já 26, o Vasco joga em Guayaquil, decide a Libertadores. O Jair Jones está preocupado com as gravações do Pecado Capital, que estreia ele a 5 de outubro. Ele faz um personagem que tem dois nomes, o Tenorinho e o Marcelo, cheio de armação. Como é que é essa história de dois nomes, rapaz? É, em Marechal Hermes ele é Tenorinho. Mas quando ele vai para a Zona Sul jogar futebol, ele vira Marcelo e com olhos azuis ou verdes. Então explica para o Brasil inteiro, né, que está não sabendo em Marechal. Quando ele está no subúrbio, ele é o Tenorinho. Exatamente. Aí vai para a Ipanema fazer graça. Vira Marcelo. Vira Marcelo. Diz para todo mundo que é rico, que é enturmado. Mas na verdade é tudo mentira, né? Está certo. O Eric Johnson, no Pecado. Ele é o tal do 171, Eric Johnson? Exatamente, é o tal do 171. Tão conhecido, né? 31 no segundo tempo, 2 para o Vasco, 0 para o Barcelona de Guayaquil. Morales para a cobrança da falta. Jogador do Barcelona para ser retirado de campo. Qualquer paralisação é boa para o Barcelona. O Lopes está ali agitado, sabe que o resultado é bom. Mas que 3 a 0 seria realmente a ficha de embarque para viajar para Tóquio, digamos assim. Vai saindo ali o carrinho. O Lopes continua gritando. Morales vai para a cobrança. Todo o time do Vasco na defesa. Também é importante não tomar o gol. Fazer importante, mas não tomar também é importante. Aí Carlos Germano subiu. Foi lá em cima, fez a defesa. Ameaçou sair rapidinho. Prendeu o lance. Globo, um caso de amor com você. Brama, Guaraná. Você numa boa, você numa light. Aí Luizão tenta a jogada individual. Vai para o chão. É falta em cima dele. Falta que favorece ao Vasco. 32 minutos no segundo tempo, 2 para o Vasco, 0 para o Barcelona. É um grande resultado para o Vasco, 2 a 0, abrindo vantagem na primeira partida. Segundo jogo, dia 26 em Guayaquil. E o Vasco vai jogar contra o Barcelona e contra 80 mil torcedores. O Ascenso, que tinha deixado o campo de maca, já está de volta. Aí a cobrança para o time do Vasco, Juninho para pegar de longe. A barreira está sempre muito próxima. Aí o goleirão Cevajos. Juninho continua reclamando que a barreira está próxima. Ela não tem nem perto dos 9,15 metros regulamentares. Partiu Juninho, pé direito. Passou pela barreira. Passou pelo Cevajos. Esse grito ao fundo foi do Eric Johnson. Passou pela barreira, passou pelo goleiro. Foi para a linha de fundo, é tiro de meta. Aí por outro ângulo para você curtir. O Cevajos se assustou na cobrança firme do Juninho. O Globo, um caso de amor com você. Novo gol special. O gol com preço super especial. Aí o Juninho se precipitou, podia ter ajeitado no peito, tentou o toque para o Donizete, insistiu o Donizete. Está brigando por todas as bolas. Tocou para o Luizão, passou. Olha a chance do Vasco, o Ramon Cevajos no meio do gol. Lindo o lance do Vasco pela insistência do Donizete, pelo toque para o Luizão, pela deixada do Luizão e a chegada do Ramon. Merecia realmente o terceiro gol. Está pintando, está pintando. Tem tempo ainda. Doze, vamos ver se ele dá algum acréscimo, né? No primeiro tempo não deu nada, Arnaldo. Deu 20 segundos de acréscimo. Foi 40 segundos, mas agora no segundo tempo deve dar algum desconto. Estamos acostumados com o Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, aquela coisa de subir a plaquinha do tempo. Libertadores não tem isso, né Arnaldo? Não, tem sim. Agora é obrigatório. Olha só o De Ávila chegando, ele é perigoso. Tenta o cruzamento. Marro, o Galvão faz o corte. Insiste, De Ávila. Felipe em cima dele, está valendo, tem que marcar. Aires. Luizinho chega. Mauro, o Galvão faz outra vez o corte. Ramon domina. Toca na frente para Donizete. Volta bem para Ramon. Sai da marcação. Saiu bem da marcação de Carabali. Entrou bem no jogo o Ramon. Faz o toque de lado, partiu o Luizão. Vai demorando para chegar o Felipe, vai passando o Felipe. Ainda o Luizão, prefere a inversão na jogada, trabalha com o Vitor aqui pela direita. Donizete na área, também o Luizão e também o Ramon. O Vitor, ninguém encosta no time do Vasco. Só agora chega o Juninho. Encarou bem a marcação e fez a fita em cima do Morales. Ainda Juninho, tocou errado, tocou nas costas de Donizete. O próprio Juninho vem buscar. Evita a saída de bola. Vitor, é o Vasco cercando em busca do terceiro gol. Seria muito bem-vindo para o Vasco o terceiro gol. Por baixo, o Frickson cortou na bola, torcida reclama, não houve a falta. Aí o Asensio. Olha o Galvão perfeito, preciso como sempre. Luizinho. Aí trabalha o Vitor. Faz o toque para o meio, para Ramon. Partiu, encara a marcação, insiste Ramon, botou na frente. Saiu o goleiro Ceballos. Globo, um caso de amor com você. Cerveja Kaiser. Futebol fica mais gostoso com Kaiser. Aí o Ramírez. Aliás, Rivera. Ribeira faz o toque na frente. Chegou o Nasa. O lançamento para Donizete, bem no jogo Donizete. Daí para Ramon, para Luizão. Partiu Donizete. Luizão prende, prende demais, se atrapalha. Aí, Frickson. Daí para o São Luizão está cansado. Daí para só o Falcão. É um jogador que corre demais. Marca o zagueiro. Sabemos, dos poucos atacantes do futebol brasileiro, que marca o zagueiro. Só que nesse lance, ninguém do Vasco avisou que tinha alguém atrás. Então, o erro nem foi dele. Foi alguém. Faltou alguém gritar para ele tocar a bola. Vamos chegar nos 36 minutos. Daqui a pouco. Daqui a pouco, Valber no lugar do Juninho. Valber no lugar do Juninho. O Falcão vai explicar essa alteração. O Valber no lugar do Juninho, no lançamento para Donizete. O Pantera partiu. Na velocidade, se esforçando para evitar a saída de bola. Conseguiu. Acreditou. Donizete para cima na marcação. Tenta a finta. Ainda ele. Tentou por entre as pernas do jogador equatoriano. E arranca o escanteio que favorece ao Vasco. A galera gosta do esforço do Donizete. É escanteio para o Vasco. Vou fazer uma correção, Valber. Na Copa Libertadores não tem aquela tabuleta de acréscimo. É porque a Copa Libertadores começou no início do ano. Mas provavelmente na próxima Libertadores. Já lá nós vamos ter essa inovação. A mão vai para a cobrança. O Vasco vai inteiro para frente. A galera ainda acredita. 36 no segundo tempo. 2 a 0. Vasco. Mauro Galvão não foi. Dessa vez foi apenas o Odivan. Mas quem apareceu por lá foi o Vitor. Também Donizete. Olha o lançamento. Toque de cabeça. Tentativa em cis. O Vasco girou. Tentou girar para o gol. Juninho jogou longe do gol. Você decide amanhã depois de Torre de Babel. Galvão aqui com o técnico Antônio Lopes. Daqui a pouco mais uma substituição. Juninho sai e entra a Valber. É a substituição que você espera, Lopes. Juninho fez uma grande partida. Jogou muito. Mas está cansado já. A gente está perdendo as ações ali no meio campo. Vamos colocar o Valber que é um estilista. É um jogador de uma técnica fabulosa também. Para melhorar ali em termos de condicionamento físico. O nosso meio campo que caiu um pouco. É válido a alteração, Falcão? É válido. O Valber é um jogador também de muita técnica. Sabe jogar. É um jogador que pode sair de trás. Morocha que ele vai ficar um pouco mais atrás. E vai liberar o Ramon para encostar um pouco mais os dois jogadores da frente. Acho que estava na hora de mexer no meio campo da marcação. O Valber entra. A partir de agora também o estado de São Paulo que estava acompanhando as emoções de Botafogo e São Paulo. Vitória do Botafogo 3 a 0. Curtindo aqui os 10 minutos finais de Vasco e Barcelona de Guayaquil. Vasco é o Brasil hoje. É o Vasco na final da Libertadores. 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona de Guayaquil. O resultado do primeiro tempo. Um gol de Donizete e outro de Luizão. O Vasco sabe que precisaria de um terceiro gol para ter ainda mais tranquilidade. 2 a 0 está bom. Mas 3 a 0 seria muito melhor para encarar o segundo jogo. Por isso o Vasco aperta no final do jogo. Mas é bom o time do Barcelona. Aí Frickson. Botou na frente para o De Ávila. Esse é Ayres. Ascensio. Faz o toque para a chegada de Morales. Chega Luizinho. Briga pela bola. Paralisa o jogo do Gustavo Mendes para marcar a falta. Falta na entrada de Valber. Falta que favorece ao time equatoriano. Passamos aí dos 38 minutos. Segundo tempo. 2 a 0 o Vasco. Aí briga o Vasco na defesa. Chega Valber. Recupera. Parte o Valber. Ele é um jogador de muita técnica. Mas não tem velocidade para puxar esse contra-ataque. Aí o Vitor. Tentativa outra vez com o Valber. Veja como ele é lento para chegar na bola. Chegou primeiro o Frickson. Se atrapalha os jogadores do Equador. Aliás, um deles ali no meio era colombiano. De Ávila. Pequenino. De Ávila é colombiano. Aí o Vitor. Tenta partir o time do Vasco. Valber. Olhou o Felipe pelo outro lado. Faz o lançamento para o Felipe. Na boa. Ele tem Luizão na frente. Tem Donizete pela direita. Tem Ramon chegando ali pelo meio. Ainda Felipe. Vai para cima da marcação de Rivera. Trabalha o Felipe. Tentou a enfiada de bola para Ramon no meio do caminho. Cortou o zagueiro montaneiro. 39 minutos. Segundo tempo. 2 a 0 o Vasco. É o Vasco rumo ao título da Libertadores. A decisão será dia 26. Em Guayaquil no Equador. Aí Nasa na marcação. Dá duro ali. O Nasa. E se aquela hora você viu o Luizinho dando bronca no time do Vasco. Você viu o Mauro Galvão dando bronca no time do Vasco. O técnico. E sua. Técnico. Argentino do Barcelona. Também não está satisfeito não. Olha lá o argentino. Cheio de milonga. E ele conversa sozinho que é uma beleza. E já deu dois socos no banco de reservas do Barcelona. Olha o lançamento para Donizete. Vai para cima da marcação do Capurro. Ramon no meio. Também Luizão. Tentativa de Donizete. Encarou a marcação do Capurro. É experiente. É bom jogador do Capurro. Chegou para fazer o corte. Em cima do lance de Donizete. 40 minutos Falcão. É continuar pressionando ou agora tem que tomar cuidado? Melhor. 2 a 0 do que tentar o 3 a 0 tomar um gol. Não me parece que o Barcelona vai forçar muito. Porque ele também teme de tomar o terceiro gol. E sabe que aí ficaria praticamente quase que impossível. Mas o Vasco tem que tomar cuidado. Tem que marcar o time. O Barcelona tem velocidade. Sabe que seria importante fazer um gol agora. Mas eu acho que o Vasco no contra-ataque ainda pode fazer a terceira. Aí o lançamento para a área. O lance perigoso. O Aires chegou batendo. O jogo longe do gol de Carlos Germano. Armaldo César Coelho. A responsabilidade era grande. São Januário numa noite de gala. Numa noite de festa. A torcida cantando, gritando e lotando o estádio desde as 7 horas. Mas o juiz está bem, né? Pelo menos até agora está muito bem. A pita em cima. Corre bastante. Às vezes se coloca mal. Mas o importante é que o jogo foi muito bem disputado. O jogo não teve violência. Foi um jogo técnico. E ele se mostrou a altura para uma decisão de Copa Libertadores. Mas apesar de ser um árbitro jovem. Um árbitro de apenas 30 anos. Vamos ver quem é sul-americano. Vai escalar para o jogo do dia 26 lá em Guayaquil, hein? Tem um palpite. Provavelmente pode ser o colombiano. Jota a jota todo. Aí o lançamento para o Donizete. Ele vai evitar a saída de bola pela de fundo. Tem o Vitor logo atrás. Prefere o cruzamento. Luizão fechou. Chegou trombando em cima do montaneiro. Deu uma trombada no montaneiro. Ficou sentindo o jogador equatoriano, hein? Chegou muito forte ali o Luizão. Com muita vontade de tentar o terceiro gol. Chegou trombando em cima do montaneiro. Fica preocupado o ato. Pede a presença de médico, de massagista. Aí a repetição do lance. É trombada do Luizão. Não deu para sentir maldade, né, Falcão? Ele está do Luizão. Mas ele trombou forte no montaneiro. É, não teve maldade. Mas é uma jogada desnecessária. Porque o jogador marca. Ele vai ter que jogar na volta. Enfim, desnecessário. Ele podia tentar. Ele viu que não ia chegar na bola. Podia parar. Mas ele preferiu ir para o choque. E é bom fazer isso. Porque você começa a atiçar até para o jogo de volta. Falar em jogo de volta. Vamos aí para 42. Ele deu apenas 40 segundos de acréscimo no primeiro tempo. Não acredito que vai dar muita coisa no segundo. Está aí o técnico outra vez. O argentino técnico no Barcelona. E por outro ângulo para você. Entrada ali. E é na bola. A tentativa do terceiro gol. Luizão trombou ele nas costas do montaneiro. Mas projetando já para o segundo jogo, Falcão. Vamos partir do princípio que fique 2 a 0. É um bom resultado para o Vasco, né? O Barcelona também não tem essa força toda para ir lá fazer 3. 3 a 0 no Vasco. Ou se partir assim. O time do Vasco tem como jogar lá. Seria para jogar atrás. Se segurar a partir do contra-ataque. O Vasco tem muito mais time. Tem muito mais tradição. E mesmo se sair daqui com 0 a 0. Veja bem. Teria time para ganhar do Barcelona. Mesmo 0 a 0. Mas consegue com dois gols na frente. A gente vai ter que administrar o início do jogo. O Barcelona vai sair com tudo. Os primeiros 15 minutos. Mais ou menos o que o Vasco fez aqui. E o Vasco tem a felicidade de fazer o gol 7 minutos. Isso é que não pode acontecer com o Vasco lá. Tomar um gol logo no início do jogo. Se não acontecer isso. O Vasco já pode se considerar quase campeão da América. Aí vem tocando pela esquerda o De Ávila. 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona de Guayaquil. Botou na frente o colombiano De Ávila. Encarou a marcação de Vitor. Ele é ligeiro. Chegou por baixo o Vitor para fazer o corte. Girou o De Ávila. Bola na área vascaína. Chega para o Urugão. Vamos com a categoria que Deus lhe deu. Uma experiência que a vida lhe ensinou. Que a vida lhe trouxe. Fez o corte e sai jogando. Ramon. Aí toca o time do Vasco. 43. A torcida do Vasco. Tem que cantar satisfeita. Mas queremos ver São Januário naquela festa que começou. Essa noite bonita do futebol brasileiro. Super lotado no estádio de São Januário. 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona. É claro que o torcedor queria mais algum gol aqui nesse segundo tempo. Terminou mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 0. Flamengo 1. Apenas para confirmar se é isso mesmo. Rodrigo fez o gol para o Flamengo. Se recupera, portanto, o Flamengo. Jogando em Campinas contra a Ponte Preta. Aí, Frickson. 43 e 50. Aí, no Johnson, meu amigo. Eu certeza que você queria 3 ou 4. Mas você disse logo quando estava 1 a 0. Se fizer 2, já vou para Tóquio. Você acha que 2 bastam para enfrentar a final lá em Guayaquil, ou era Johnson? Eu tenho certeza que sim, Galvão. A gente sempre quer, como você falou, né? O 4, o 5, o 0. Mas 1 a 0 já estava de bom tamanho. O negócio de 2 a 0 é para ir correndo para Tóquio. Aí, o Eric Johnson, torcedor vascaíno, entende do assunto. Ele foi ex-jogador de futebol. Hoje, ator. Grande amigo de todos nós. Aí, de Pecado Capital. O remake de Pecado Capital, que vem a partir de 5 de outubro na Globo. Ele vai ser o Tenorim e vai ser o Marcelo. Vai ser 2 de uma vez só. Eric Johnson, grande vascaíno. Outro amigo do Edmundo, que está lá na tribuna assistindo o jogo. Aí, o Luizão, que fez o dele. O Vasco toca ali atrás. A torcida se desespera, porque quer o Vasco para frente. 44 e 45. A torcida, que começou aplaudindo tudo o que acontecia aqui em São Januário, termina vaiando. Mas não é para vaiar, não. Está vencendo por 2 a 0 o Vasco. Tem que cantar, fazer a festa como fazia. Partiu o Ramon. Ainda dá tempo. Vamos para 45. Enfeuva o Donizete. Subiu a bandeira de Jorge Galati. Marcou o impedimento de Donizete, que reclama. Passamos dos 45, estamos por conta do senhor Gustavo Mendes. Aptro Uruguaio, 2 para o Vasco, 0 para o Barcelona. Consegue uma vitória importante o Vasco. E vai para o segundo jogo, dia 26, em Guayaquil. O Barcelona ainda acredita. Vem a luta. A Senso vem fazendo fila. Outra vez. Mauro Galvão chega para fazer o corte. Toca de lado. 46 e 30. O Vasco vai com cuidado. Sabe que os 2 a 0 são preciosos. Esses 2 gols de vantagem são preciosos para definição no dia 26, em Guayaquil. Aí o Valver. Tocando o Valver. O Lopes está preocupado. Pede para o Mauro Galvão se posicionar para não subir. Aí o Luizinho. Agora ele grita com o Nasa. Fica gritando por lá o Antônio Lopes. Aí o Valver. Bate de lado para Felipe. Aos 45 e 50. Estou dizendo que ele não gostaria. Acréscimo, não quer confusão. E o braço do Gustavo Mendes. Final de jogo. Importantíssima vitória do Vasco. Se não faz tanto a festa assim o torcedor queria mais. Ficou meio com cara de quero mais. Mas 2 para o Vasco. 0 para o Barcelona. É o Vasco rumo ao título da Libertadores. Está aí o Antônio Lopes. Vamos lá com o Renato Ribeiro e César Augusto. Aqui com o Donizete. Donizete, 2 a 0. Sai satisfeito? Ou foi pouco para o jogo de volta lá em Guayaquil? Acho que foi bom. Acho que foi bom. Eu queria dar de volta. Não quero mais de volta. Concretávamos mais, mas acho que a equipe está bem.